Fala galera, beleza? Pessoal, esse vídeo, cara, vai ter muita coisa top, porque eu tô nível 35, porque eu vou pegar muitos prêmios e porque tem muito espaço na mochila, velho, eu deixei bastante espaço pra vocês, então deixa o like aqui embaixo, cara, se inscreve no canal e tamo junto, vamos lá fazer a evolução mega top das galáxias, beleza? Então vamos começar, porque teve alguns eventos aqui que a gente pegou os prêmios, só que a gente não coletou ainda, então tem bastante coisa aqui pra gente tá coletando, beleza? E eu vou fazer a evolução, se for, tipo assim, se eu me animar na evolução, eu coloco uma recarga pra gente fazer umas coisas bem top ainda, beleza? E tentar, claro, a fazer nossa rara. Então vamos de pouco em pouco, vamos ver se vai dar uma animada legal pra gente fazer essas coisas aí. Opa, tem bastante coisa aqui ainda, cara. Só coletar, né? Ah, então são algumas, a gente pegou 5. Beleza, deixa eu arrumar a mochila. Aqui. Tá, o resto aqui não tem necessidade de coletar agora, é besteirinhas, então vamos lá. Oi, amor. O Gabriel e a Rafa estão ali. Fazendo. Tá, tá, fala que eu tô gravando, já tô descendo, tá? Tem as cartinhas pra estar evoluindo aqui também, e eu vou coletar agora os prêmios que é os mais importantes pra mim aqui, cara. Que são esses aqui, ó. Olha o tanto de coisa legal que eu vou conseguir ganhar, então... Muito top, mano, porque eu vou abrir outro edifício e vai dar alguns fragos aqui. Então vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui até então. Arrumar a mochila. Beleza, 2 nível 5. Cara, tem bastante composição, dá pra gente tentar bastante coisa. E tem alguns frags aqui, mano. Só que esses frags aqui eu já tenho, na real, né? Então pode me animar de fazer um... Uma recarga pra poder ganhar aqueles prêmios lá e tentar novamente fazer o chique, cara. Porque muita gente conseguiu fazer o chique louco e eu não. É, mano, muita gente conseguiu. Depois eu mostro o Roda Fama pra vocês ali, beleza? Tá, fizemos aqui, vamos aqui na montagem, pegar o chapeuzinho. Já abri o orifício. Galera, eu vou ter que dar um pausa daqui a pouco, porque tem uns amigos meus ali embaixo, cara. Que estão atrás de mim. Então daqui a pouco eu vou ter que descer ali e falar com eles. Mas eu volto aqui e gravo pra vocês também, beleza? Deixa eu já abrir o orifício aqui e deixar tudo prontinho, né? E daí se eu fizer uma recarga, quem sabe eu não consigo abrir o orifício nível 3 também, cara. Talvez não seja tão difícil assim, não. Beleza? Daqui a pouco a gente compra ali. É, a composição eu vou guardar pra gente tentar fazer a fusão de rara, né? Vou colocar... Olha, o chapéu foi oito, mano. Fechou. Vou trocar o chapeuzinho agora. Tomara que seria masculino. É masculino. Beleza. 75k, 614 de FC. Já tem tudo isso. E agora que a gente vai colocar mais um dano, cara, vai aumentar mais FC ainda. E eu acho, galera, que eu vou ter que fazer uma recarga assim. Por quê? Porque eu tô cansado de fazer a evolução e depois os caras me passar e me passar e ficar sempre nessa. Então eu tenho que fazer uma recarga pesada mesmo, pra daí sim eu conseguir dar uma disparadinha, pelo menos pra não ficar top 11, top 12. Sim, ficar um top 3, top 4, pelo menos aí, pra gente conseguir fazer algo bacana, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso novo chapéu. Colocar aqui por cima. Vamos ver o FC que deu. 76,447, mano. Muito FC pra quem acabou de começar a fazer a evolução, né? Ainda tem as práticas aqui pra gente evoluir. Então vamos lá pras práticas. Tem bastante, só que a gente vai conseguir colocar tudo, né? Vamos ver se consegue colocar alguns níveis 30, né? Beleza, aqui também vamos ver se consegue colocar 30. Não, já deu o máximo. Mas tá bom, cara. 77K de FC. Nesse momento, vamos pro Roda Fama e vamos ver onde é que a gente tá. Top 7, vamos dizer top 7, né? É, e o cara tá de chique louco, mano. Nossa, mano, eu acho que eu vou fazer essa recarga sim. Eu vou dar uma pausa e vou lá falar com meus amigos e já volto pra gente fazer essa recarga aí. E fazer o sorteio também. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e já volto. Fala, galera. Voltei aqui, então vamos direto fazer a recarga, cara. Tem roleta, mas não ganhada. Eu não sei como é que funciona essa roleta mágica ali. Tá, então vamos fazer a recarga por aqui mesmo. Cadê? Mais recarga. Ah, tá. Eu preciso fazer o reloginho, porque eu acho que eu fiquei muito tempo sem logar, né? Beleza, pronto. Vamos recarregar aqui. Como não tem nenhuma promoção aqui mais de recarga, porque eu já fiz ela, é só de consumo. E esses do consumo não valem tanto a pena. Não pra mim, pelo menos. Então eu vou colocar só essa recarga máxima aqui de... De 24k e 700, pra ganhar os prêmios ali. E vai ter mais coisa pra tá doando também, beleza? Então vamos colocar aqui no PicPay. Adiantar o processo. Tô bem cansadão, cara, que eu voltei agora pra casa. Deixa eu abrir aqui o aplicativo do PicPay. Meus apps. Nossa, peraí que eu tenho que entrar pela internet aqui. Rapidão, galera. Vai atrasar um pouquinho, porque eu não conecto a internet ainda. Pronto, agora deu. Pronto. 189, digital reconhecida. Aguarde. Tchan, tchan, tchan. Pronto, fechou. Pagamento concluído. Então vamos pra nossa evolução, mano. Cadê aqui? Pegar todos esses prêmios aqui. Verificar se o correio vai tá disponível pra poder pegar, né? Ah, vai tá de boa. E outra. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um Vênus mais 5, mano. Que eu tava louco por esse Vênus e eu acho que a gente vai conseguir fazer ele agora também. Deixa eu ver. O anel, a gente vai conseguir fazer alguma coisa ali também. Nossa, é muito prêmio, mano. Então eu vou dar só uma liberação aqui na mochila. Que daí a gente já volta pra fazer também. Pronto. Aqui tá de boa. Que eu vou conseguir liberar bastante espaço ali. Agora fazer outro mais 3. A gente vai ficar com 2 mais 3, né? Vai ficar próximo do nosso mais 4 aí também. E agora aqui tem que dar uma arrumadinha. E eu vou pegar os prêmios que faltou. Cara, bastante broco, velho. Será que a gente consegue... Será que a gente consegue abrir o orifício nível 3, velho? Vai ser muito louco se a gente conseguir. E fora que tem os frags, né, cara? Tem que tentar fazer a Hara. Porque muita gente conseguiu, mano. Isso que me deixou louco, velho. Muita gente conseguiu. Então eu deveria conseguir também, né? Só que eu e Hara, cara, é duas coisas que, mano, sem condição. Parece que não vai, velho. Mas vamos ver se a gente tem essa sorte agora. Pronto. Deixa eu ver o que a gente pode estar fazendo aqui. Primeiro, a gente vai upar as cartinhas, né? Que tem bastante coisa pra gente upar aqui. E a gente vai upar as práticas. Porque agora é meia-noite 15, então liberou as práticas ali também. Deixa eu ver aqui o treino de prática pra você já colocar. Ou se precisa... Relogar. Precisa relogar. Daqui a pouco a gente reloga, então. Vamos aqui pras cartinhas. Dá pra upar dois níveis, cara? Será? Não. Não vai dar. O nível tá bom, então, né? Tirar essa meia aqui. É, vai ficar... Metade pra upar outro. Tranquilo. Deixa eu ver agora o que é que a gente tá... Meu Deus, isso aqui é muita coisa. Vou até... Fazer uma opção nela, porque eu acho que isso aqui tem bastante tributo. Pra ver se tá melhor que o quebra. Mas eu acho que não tá melhor que o quebra, não. Nosso quebra também tá melhor, sim. É, vai chegar nível 3, só. Beleza. Nosso quebra... Não tem nada pra upar. Mas o nosso trovão tem. Nível 13, cara. Lembrando que se o pá nível 20 abre o slot lá, e aí dá bastante UFC, porque a gente consegue colocar outra coisa ali embaixo. Fechou. Nível 13, nível 13, nível 6. O UFC é 7, 7, 185. Depois a gente vai relogar pra poder colocar aqueles... Aquelas práticas de hoje, né? Na real, vou relogar já, galera. Já voltei, peraí. Pronto, galera. Voltei aqui. Ganhei uns prêmios do VIP, cara. Porque acho que hoje completou a semana, né? Segunda-feira? Segunda-feira. Aí eu ganhei uns prêmios lá do VIP. Então vamos aqui upar as práticas logo. Colocar esse aqui nível 30. Beleza. E a defesa agora é tentar o pau até onde der. Fechou. FC, 7, 7, 641. Agora vamos colocar o super dano 4 em cima do dano 4, cara. Cadê a nossa roupinha? Só precisa trocar isso daqui, né? Eu vou remover ele aqui mesmo. Porque eu posso precisar da pérola futuramente. Beleza. Agora vamos pra fusão. No momento, só pra fazer o broco. Pra ver o que a gente consegue tá fazendo com esses brocos aqui. E depois a gente faz a... Depois a gente faz a... A fusão de rara, né, mano? Que isso é o que é o mais interessante pra mim. Se eu conseguir, galera, eu acho que eu consigo pegar top 1. Aí que vai ser top demais, mano. Imagina a gente top 1 já do servidor. Opa, cliquei demais. Opa, cliquei demais. Aqui dá 46. Cara, se não abrir agora, na próxima RRK a gente já consegue abrir ele, hein? Eu acho que agora ainda não, mas deve ficar uns 70% por aí. E daí vai dar bastante UFC quando a gente começar a colocar eles ali. Vamos na montagem. Meu, cliquei demais, mano. Isso é louco. Porque esse aqui é mais fácil de colocar quando você já tem um... Ó. É 59%, tá bom. Vamos ver a conta agora, como é que a gente tá. Galera, nesse momento do vídeo, cara, deixa o like aqui embaixo. 78K, 153, mano. Então, vamos pra... Ai, meu Deus. É, vamos pra... Vamos pra rara, velho. Primeiro aqui eu vou tentar fazer já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O máximo possível que eu tenho aqui, né? E vamos tentar gastar tudo isso aqui que a gente tem. Galera, eu mereço o like, cara, só pelo fato de eu ter arrumado a mochila. Porque eu faço isso por vocês agora, tá vendo? Vocês pedem e eu tô fazendo. Cara, não sei o que tá acontecendo com o meu gato, mas parece que ele tá desesperado ali, velho. O que eu não quero fazer, velho, é esse dom, mano. Não pode fazer o dom e o colar porque eu já tenho. Então, vamos lá. Aqui na sorte. Ô, Deus, sucesso. Ah, dá pra tentar... Verdade, cara. Vamos fazer uma fusãozinha aqui, ó. De pedra, porque dá pra tentar o pau-dão. 5 nível 5, né? Vai aqui, vai. Cadê a roupinha? Deve ter um monte, velho. Nossa, foi de primeira, velho. É, se for sucesso, isso aqui também é bom, né? Nossa, tá indo muito rápido essa descomposição. Tá, falhou. Nossa, deu sucesso também. Tô full agora. Agora vamos pro chapéu. Deu também, cara. Pô, tô dando sorte em tudo aqui. Pra mim não é ruim dar certo aqui, não. Nossa, mano. O que será que aconteceu? Olha isso, velho. Opa. Ah, mano. Tá sorte demais. Tá dando muita coisa, sucesso. Nossa, velho. Eu acho que vai dar ruim o bagulho lá, hein. Tá, vamos tentar upar esse dom aqui logo. Vamos lá, dom. Agora. Agora vai. Agora vai, hein. Falhou também. Mas isso não é ruim sinal, não. Agora vamos lá pras fusões. Começar por aqui. Oito. Meu Deus, mano. Essas coisas não podem dar sucesso, velho. O que vai ter que ser sucesso é o chique louco. Pronto. Falhou tudo aqui. Agora meu medo é aqui, ó. Opa. Falha, falha, falha. Pelo amor de Deus, não deu sucesso, não. Não, eu fiz um verdadeiro dom, mano. Eu fiz um verdadeiro dom, velho. Que bosta, mano. Ah, não, velho. Deu sucesso o verdadeiro dom, galera. Não acredito, mano. Porra, fiz um verdadeiro dom. Ah, galera. Não acredito, mano. Opa, quase que eu uso esse bagulho aqui. Não, velho. 79,330, cara. Só as composição que deu sucesso. Mas eu fiz um verdadeiro dom. E isso me chatou muito agora, velho. Então eu vou ter que falhar mais composição. Que droga, mano. Bosta. Vamos lá, né? Sucesso aqui já. No for 40, né? Sucesso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais 40 aqui da defesa. Não, defesa também queria, tá? Eu acho que eu tô com defesa mais 40, velho. Mais 50. É, tô com defesa. É assim mesmo, cara. Já bateu um desânimo aqui. É 10 chances só. Eu vou clicar rapidão. E seja o que Deus quiser, mano. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Falhou tudo, mano. Falhou tudo, velho. Não acredito, velho. Não acredito que eu consegui fazer um verdadeiro dom. Mas falhou de novo a nossa rara, galera. Mano. O que é que eu tenho contra essas raras, velho? O que é que essas raras tem contra mim também? Deixa eu pegar aqui, então, logo. Nossa, velho, eu derrubo. E vamos ver se eu consigo fazer um menos mais 5, que eu acho que eu consegui. Peraí, deixa eu ver aqui se veio... Ah, veio só um menos mais 2, mano. Pô, que bosta, velho. Só um menos mais 2. Agora eu tô com dois mais 2. Não, é. Não vou conseguir fazer menos mais 3, não. Muito menos, menos mais 5. Então, galera, ficamos por aqui. Só que nesse ponto do vídeo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os sorteios, mano. Eu vou aqui no Roda da Fama rapidão pra ver onde a gente tá. 79, a gente tá ganhando que 6. Só que assim, ó. Esse aqui... Tem o Chique Louco. Esse aqui... Tem a Superbola de Natal. Esse aqui... Tem o Boomerang. Esse aqui... Tem o Boomerang. E esse aqui tem o Chique Louco, mano. Então, todo mundo que tá na minha frente tem arma rara, velho. Então, a questão é... Eu preciso pegar logo uma arma rara, porque senão vai ficar difícil o ranking ali pra mim. Mas eu tô fazendo, na medida do possível, o máximo que eu posso, né? Quase 80k de UFC sem rara, mano. Isso é bom demais. Mas então, vamos lá rapidão, que eu vou fazer um sorteio realmente pra vocês aqui. Já volto. Só um minuto. Galera, voltei. O que que eu fiz? Vocês estavam falando que eu não tava fazendo sorteio. Que eu tava escolhendo as pessoas. Então, o que que eu fiz agora? Eu peguei 15 nomes, que é o pessoal que tava comentando aqui. Então, eu numerei 1, 2, 3, 4, 5, até o número 15. Então, eu vou aqui nesse site. Eu vou sortear o número entre 1 e 15. E o cara que sair vai ganhar a pistola, mano. Assim é mais da hora mesmo, galera. Então, vamos lá. Sortear agora. O número que saiu foi o 13. Quem que é o 13? Eu. Cesar Tuanama. Nick Queen Sociedade Star. Vamos lá. Vamos ver onde é que tá você, mano. Parabéns. Você ganhou a pistola. Mas, galera, agora eu tenho duas pistolas. Então, no próximo vídeo, eu vou sortear mais uma pessoa pra ganhar a pistola. Se você gostou dessa forma de sorteio, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Tamo junto, velho. Deixa eu adicionar um moleque lá. Não existe, mano. Tá. Eu vou pegar pelo... Pelo comentário dele aqui, ó. Deixa eu ver. É isso aqui. Pronto. É isso aqui mesmo, mano. Se ele estiver online, a gente ia dar essa pistola agora, velho. Fazer tudo online. Tá. 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 Vou colocar lá a pistola, dois cupons e ele vai comprar. Não, burro, mano. Ele botou no alto-falante, velho. Agora, todo mundo vai procurar essa pistola. Nem vi a conta do carinha, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que é muito ruído? É. A conta é muito top. Parabéns, mano. Parabéns. Fechou. É muito ruído, cara. Valeu. Fiz aí pra eu ver. Nossa, mano. Top demais. Quero ver só. Só pra ver se realmente o cara vai usar certinho e tal. Como é que vai ficar a conta? Ó, ele tá bem animado, galera. Então deixa o like aqui embaixo, mano. Se inscreve no canal. Tamo junto demais, velho. Será que subiu muito FC, velho? Ó, de 43k. Quanto que será que ele vai subir? Usa logo, bro. Eu vou dar uma pausa aqui na hora que ele usar. O moleque tá tão animado lá que ele tá só vendo isso, velho. Vou dar uma pausa. Quando ele joga a volta. Cara, ele usou. Aumentou bastante, cara. Melhorou muito a conta dele. Então é isso daí. Manda um like pra gente. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Salve especial pro moleque aí. Fui. Tchau.